E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD, 15 bate-voltas insanos encaixados no beat, rapaziada. É isso, espero que estejam gostando, bora lá que eu vou assistir aqui junto com vocês. Bora, bora, bora! Isso já está predestinado, diz elegante, o estudante pede para o mais estudado, e agora, nessa batalha, corto com as asas, não sou um gênio, mas em qualquer canto eu estou em casa, sabe por quê? Sou rei leão, que nem Mufasa, eu sou estudado, mas sou estudado pela NASA. Tu não é gênio mesmo, vou falar pra tu, você não é gênio, mas é gordo igual babu. Pô, 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 pô. Tá ligado, Prado, eu faço rap, teu peso é pesado, pena que teu conteúdo é pesado, pena que teu conteúdo é pesado. Pô, 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 pô. Me importa matar a fome da família. Pô, 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 pô. Tiago Ventura, isso é um Davi cheio do dinheiro, então mata lá a fome da sua famílinha que eu vou te matigar e você vai matar a minha. Sabe por quê? Porque você é prepotente. Você é o Tiago Ventura, então me chama pra Ventes. Tá ligado rapaziada, Tiago Ventura te ganha e faz o pode de quebrada. No meio do caminho Tu não mata a fome da família Porque algum banquete tu come sozinho A pose de quebrada Você não faz esse rolê A pose de quebrada Você fez foi na TV É o que você faz Você gosta de se aparecer Eu já sou quebrada A pose eu deixo pra você Tranquilidade Aí ó Ei, ei, ei Faço pra TV Tranquilão Disposição Saio do vagão E parei na televisão Parei na televisão Mas eu não abandono a rua É o que você faz 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 Mato esse cara Afino improvisado Você não rima nada Mano, você já tá ligado Virei carioca No funk, vale pra tu Minha água Minha água É o hip-raggy Esse cara mudou de lugar dependendo do ponto de vista O que lê é puxa saco, virei baiano, virei carioca e lá virou paulista Eu tenho saudade, eu limo com a minha habilidade Para de ser puxa saco, se garante de morrer, mas não com a localidade Bem, eu sou do funk, meu mano, e agora saia Eu viro paulista nessa porra, nem tem praia Já é maçano Aí chega live, fala mó bem de São Paulo Fica lá com os caras babando ovo Só pra ter hype, pra fazer a alegria Fala assim, rima pro povo Vem no flow de funk, junto com os aliados O baile da Colômbia, jogador, seu flow quadrado Fica lá com os caras babando ovo Meu quadrado, tá ligado? Que agora eu vou ir Ficou um atelerador Me chame Jembape Sem maldade, agora não dá pra entender esse verso aqui na dispensa Ele cantou funk desde quando o Kevin do Chris pegou essa doença Eu sou nada não, mano, você é ruim Você com o veneno é decorado Por isso que você nunca ganha de mim Essa é a diferença Que nós é quem merece Não é Kevin, o Chris, eu sou o Chris, você é branco É só o grub Eles piquem nós Devilzinha Salta aquele pra lascar a bagaceira Vamos que vamos que briga de saci Qualquer pernada é voadora, papai Vamos que vamos Rima dinâmica, pega a câmera e dá um zoom Teu flow é fraco, pra mim você não é nenhum Não adianta você vir de zum 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 Parceiro eu te mato, o teu flow é te pagar bumbum E essa daqui é pra te explicar que você é fraco Tem um pato na lagoa, sua rima não é fraco, ela voa Você não é o xamã, mas se tu fosse afundar com a canoa Cadê a rima boa? Boa noite pro pessoal, menos pra sua pessoa Desculpa o toque no boné, foi quase que à toa Seus gritos é zoado e nenhuma rima ecoa Esse cara tá tirando, acha que faz o flow Mano, sem maldade você não é o Gabigol E muito menos o tal Gabi Flow Porque cê rima pra caralho, mas agora o seu tempo já acabou Você diz que não ecoa, não tô de fai vivendo Ecoa, eu tô em cima do grandeno Você achou que você era o Veno Eu não sou o teu fã, mas se tu fosse te matava, né John Lennon? Meu parceiro, eu já vi que agora você tá aprendendo Cê não é meu fã e com certeza eu não sou o John Lennon E você zoada assim, não é o John escrevendo Cala a boca e vai vendo que é a lenda que vivendo Isso não define, não é o rap, é o crime Você falou que eu não sou o John, sou o John Constantini Te mato e eu vou além do aparelho E eu te mato e ainda te puxo de dentro daquele espelho Caralho, seu Constantini Cudão, batalha é de rima, a vida não é um filme Cê é o John Constantini Você é o John Canyon Você é o que cê quiser, só não aguenta cc mesmo Eu posso ser o John Constantini Não sou o John Constantini e nem um repórter Não sou o Harry Potter, mas aí parceiro tudo bem Eu quis falar até da pedra filosofal Não sou o Harry Potter, Harry Potter E você é Harry Kane Sou o Harry Kane Canova e meto caixa dentro de campo Eu jogo é bem Já você não é Harry Potter, sua rima aqui é outra Você é um trouxa, sai fora, vingante leviosa Boa, 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 mano Louco pra ai o Harry Taio Foi pra que tudo é, é o rock, é o trap, é tudo ligado Mas o que vai fazer um 너무 que você não faz Espera ter se improvisado Na moral, faz a voz E também, olha o pé É hoje que você vai morrer Na frente da mulher Pode ir pra, pode ir pra Demorou Só que você tá ligado que agora é a pensão Se ele morrendo ou ele ganhando Faz parte da vida e da comunhão Vai ser maldade de falar um bagulho Você é prato, cê sabe no frio Você até fala uma garda Que é atestado o ouvido depois de ouvir Perdeu, ganhar, faz falta da vida Mas sinceramente você é um nerd Então diz pra mim, porque quando o seu namorado Urte, fodas Vai tomar um cu, tá bem, tudo bem Mas tá suave meu parceiro O importante é eu toque o microfone E eu não devo deixar de ser cabreiro Realmente eu aprendo com o Cauê Outros mano que tava antigamente na pedreira Só que eu fiz a Leste, isso é a Aldeia E uma coisa que cê tenta fazer a vida inteira Não tem problema se eu morrer na frente dela Não filta, cê tá ligado que eu já vou na sessão Até porque eu escutei Baco o eixo do blues Até que a morte não se faria ou então a prisão Perder faz parte da vida Rima verdadeira Porque quando o Salvador pede pro canto Ele chora a semana inteira Pode pá, pode pá, pode pá Você se acha até bom demais Só que você se pode aqui hoje Ele chorou quando perdeu pro canto Você chorou desde que perdeu pra mim até hoje É que eu te venho, mano Cê malda de uva é tão insano Você não é o tuca com a lima Porque hoje eu tô te baleando Ei, não fiz nada Mano, cê tá ligado que eu vou provando Já que você diz que eu não fiz nada E vários anos, cê tá ligado que eu tô insano Madrade, fala pra mim que não fez nada Sinceramente, eu sou o caba da festa Tem o som, 23 milhão Na batalha da aldeia Tá doado pela Leste Eu perdi pro canto Mas depois ganhei no plant Uma coisa que é diferente de você Já você quando for batalha pro canto Ficou com a forma de um mar É decorado de SP Por lá Até porque a sua rima é decorada Eu posso até rima a pouco Mas é tudo aceito na hora Codibor SpaceX Vem, vão, vão, vão Bate esse cara no trap Vem, bate esse cara no trap Rata esse cara no trap! Ei! 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 Você quer acabar com minha aventura, mano? Só que percebeu que no freestyle DJ Marola? Mano, aqui na Estudante eu sou escola Já que é aventura minha rima, você adora Eu sei, agora eu tô matando, mano Percebeu que agora eu tô matando esse cara no caminho? É tipo minha levada, você adora Sua levada, você nunca vai achar, nem se estiver se perda mil Uhh Uou Mano, percebeu que eu tô na improvisada? Tipo Ventura! Eu tô Thiago! Tô te matando só numa pose de quebrada Hey! Oh, 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 oh 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 Eu vou falar que shall I now This is men I Dennone Yeah killed Oh 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 Quebradas Mas eu vim matar todo a sua quebrada Venho de panela agora que eu te digo Não adianta, eu quebro você e sua panela Eu mato o Tiago e os quatro amigos Que isso? Tipo 4 amigo, mano, mas tá percebendo que eu faço um improvisado Nunca vai matar meu 4 amigo, eu vim da Bahia sozinho, se fudeu, apestado Eu vim da Bahia sozinho, meu mano, faço minha rima e eu digo, pois é Na verdade precisou estudar um pouquinho de geografia, me responde meu truta, da onde o Black é Boa noite pra geral, mas aí menos pra você, pois eu sei que tô donado comigo e vai aterecer Não sei mano agora, eu não vim desmerecer, mas garanto que eu vou te dar o que você merece O que merece é porrada na cara, eu mereço para pra dar uma respirada Pois sei que nada gira, nesse mundo o outro se atira, garanto o INIT que cê já nasceu na minha mira Eu nasci na sua mira, beleza não se enrola, cê acha melhor para, é melhor parar agora Que eu vou dar nossa cara, como eu faço com uma bola, apenas eu tapa pra eu te chutar pra fora É tristeza não mano, cê sabe eu tô chegando, na leste te amassando, na picota do forró Tá vendo o avião, aqui um gavião, hoje a calcinha preta fica cadena no pó Rapaz, você me entende agora, eu sou arretado, calcinha preta, os menor de onde eu venho, põe de lado Se cê não tá entendendo, agora é letargia, bateu no INIT, é um chute de alegria É um chute de alegria, e você tá falando para a periferia Calcinha põe de lado, cê vai ficar no estego, da onde eu venho, nós vai ter calcinha pro beco Se tem permissão, pode ir, eu não vim aqui para te julgar, ô MC Mas ora, agora eu falo, que cê não é rustido, hoje eu te fudi, mas foi em outro sentido Nunca vi na caminha, quero fudir sua mente, sem usar uma camisinha Eu falei sobre o beco, nem quem não quer ser, ele nunca falou, era o pai do Pera Rio Mas agora, aqui cê vai cair, até porque, ponto G, é G mais de guris Se cê não entendeu, o IN é treonasmo, eu fiz o beat que tá tocando para mais orgasmo G de guri, na moral esse truta deve estar de brincadeira Realmente o ponto G, é o G de guri, guri cê é um garoto, para de falar besteira Não foi besteira, mano eu levo rap a sério, isso pra mim nunca foi brincadeira Por isso eu te falo, que fica o Z na toma, junto com Frank e Aguiaru, o INIT é carona Eu sou carona e você vai, na banha, percebe que isso é rima, pai, na banha Depois de te matar, eu vou, porrada, e hoje é o buri que termina a noite de saia É louco! ,ysics, meus irmãos... né? Nossa, minha cantora não conseguiu pra julgar caramba Se acostuma, olhem a estrela e bate a Maria e tu vai virar mais uma. Eu vou virar mais um e todo mundo é estrela. Por isso mesmo que o versado não é oriundo. Só que parceiro, você também pode brilhar o céu. Ah, tem espaço pra todo mundo. É todo mundo. Ah, eu sei, mas eu sou de outro mundo. Sem maldade agora, eu já adoro. A diferença é da estrela pro meteoro A diferença é da estrela pro meteoro E você cai Por isso mesmo parceiro Pra sua casa você vai Você entendeu? Que você cai igual o senhor de Alphai Você é o meteoro A 1 e 7 Sempre cai E eu, Gilmo 5 Sem maldade, Brenos começou Vou que você faz Sou Brenos que te ensinou Vou parar na minha casa Na minha casa eu já tô Brenos amassou Você tá na sua casa parceiro Você é minha vítima Então faz um favor Pega a água pra visita Por isso mesmo Por isso mesmo Você entende que eu faço com amor Seja por acon Bom receptor Não acabou Eu não sou um receptor Eu faço aqui maquinha É fantaia com amor Chegou a visita Eu vou pegar água Porque você perdeu Então vai afogar suas mágoas Na verdade eu não perdi Parceiro Que essa é a rinha Você tá contando com o ovo Lá no cu da galinha Por isso mesmo nem conta Você entendeu? Depois do segundo round Você vai ver quem que se futeu E aí cante Não é pra ser deselegante Mas sabe que eu te bato Junto com esse beat bate Até porque Você sabe como é que é Que você vai botar de ré Eu já tô pronto pro abate Eles falaram que é Duelo de MC que tem aqui Até sabe Poderia ser Se tivesse um MC digno Como é você Isso daqui vai ser um massacre Você consegue entender Como é que é irmão? Ou você vai ficar Nessa aí de cuzão? Olha no meu olho Que você vai se perder E vai ficar na perdição Até porque tio Vou falar Que agora você se perde Esse é só o caminho Olha no meu olho Que você vai se perder Que aqui é mais perigoso Que a porra do inferninho É a porra do inferninho Só que tá ligado Que verso é o precinto Como que eu vou me perder? Foi o Cudi Que criou o próprio labirinto Ei Não é pra ser deselegante Quando faz improvisação É por isso o prato Que eu não tô de interno Eu vim rimar com minha camisa Do Mengão Aê Vê se você aprende mano Porque você sabe Que você sai quebra É por isso mano Que eu venho Na queimando a hora Pra morrer prado Ei Não mente essa Meu mano Você tá ligado Que eu mostro minha qualidade Oito anos de batalha de MC Você quer me falar Da minha dignidade Faz favor Você não arruma nada Você não vira casaco Nessa você tá de touca Tá querendo um ronca Que tá com a camisa do Flamengo Se fosse em São Paulo A camisa seria outra Não vai arrumar nada Eu vou te batendo Sabe por que meu mano Aê Tem mais uma Vamos lá Calmou 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 Ei Ha ha Vai perder Porque tá facinho Sem maldade Tiozão Tá ligado Que o prado Tá na sede Você criou o labirinto Eu acabei com ele E foi derrubando Todas as paredes Só que eu construo de novo Porque o cut nunca é popo Você tá ligado Meu mano Que eu sou MC de batalha E eu não pago Popa Globo Você falou Que o resultado Ia ser esse Na verdade Mano Sabe que eu não Rima esmo Em São Paulo Ia ser outra camisa Mas nessa batalha O resultado é o mesmo É Exatamente O resultado é o mesmo O que teve lá na aldeia O que você tomou Tapa na cara Não arrumou nada E a quebrada Te deixou com a cara feia Nada maçona No máximo respeito Irmão Eu não quero ser cuzão Maior campeão Sente e assiste A nova geração Não sente e assista A nova geração Porque eu rimo E eu animo Porque eu também fui A nova geração E até hoje eu rimo Ei Presta atenção Você tá ligado Mano Você sabe Rima Você nunca consome Claro que isso é um massacre Sempre é Quando eu pego O microfone Tá tranquilo Ô meu parceirão Você tá ligado Que agora eu locomovo Você é da antiga E ainda rima Até você cansar De apoiar pros moleque novo Ai Meu Deus Que tristeza O cut tentando bater Mano Acabei com você O que você vai dizer É pra você ver Meu mano Que você sabe Quando eu faço rima Na hora é hip hop Eu continuo rimando Até hoje Pra você ver Como o cut Não é puro hip hop Isso é pra você entender Até porque mano Tá ligado Que eu chego persistindo Eu rimo até hoje Não tô desistindo A nova geração Eu já fui então Me aplaudindo O que eu faço é pra você O que eu faço é pra você O que eu faço é pra você É mais egoico E eu te noto que isso é um formão histórico Sim Eu te assistia na minha TV E é a maior satisfação Poder te bater A canto é o caralho Eu tenho quase um verso Porque eu tô piquitando Se destruir o seu universo Você é piquitado Se distrai meu universo E nessa parada Mano Hoje eu não me atraio Tentando pra destruir o universo Eu só tinha uma chance Eu acertei no outro estranho Eu assisti você na TV Fique inspirado Fique trevazia O rap improvisado Só que hoje em dia Você é o arrombado Eu fico com a saudade Do noventa do passado Eu te juro Relaxa Hoje você tá vendo Noventa do futuro Aê Se acostuma Você só ganhou duas aldeias na vida Tô entendendo porra nenhuma Ele só grita E assim ele acha Que a rima é bonita E eu dou um estranho Parabéns pelo trabalho Aqui o seu portal para a casa do caralho Aqui o meu portal para a casa do caralho Acho que esse bagulho agora todo mundo viu Aqui o seu portal para a casa do caralho Aqui o seu portal para a puta que pariu Eu ganhei duas aldeias Só que eu sou uma braga Eu não quero ser um campeão Quero ser uma vaga Por isso que você não apaga Quando essa aldeia As vidas que eu salvei Se o nacional não paga Onde diz a pôr É Sopra de letrinha Você sabe né mano Que eu sou verdadeiro Hoje você tomou falsa de medo E hoje você vai cagar o alfabeto inteiro Segue na banda O assunto é funk Você toma até pipoca Aqui é patinho do romano Que eu tô matando Um bando muito louco Segue na banda Sabe que agora eu chego na palinha Levando essa picachuça da batalha E vai pra dançar da motinha Aê Você toma de tsunami Mas eu sei que não é perigoso Eu sou que não é briga Eu sou furacão Pois cada rim vai comando Um tornado muito nervoso Boa É tipo assim 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 Cala sua boca Você não é favela Fez o flow de funk Mas é uma flow de Nutella Se liga no papo moleque Já vou mandando Sabe eu que encaixo aqui na tabaque Ele tenta até rimar no funk Mas você é mongo Você não é mandrake Pô Cala sua boca tritão Mano não faz improvisação Sabe que eu tô te batendo um salvador Que agora já tá até chavão Esse cara é um fusão Mano pra mim você não é campeão Se bater punk Hoje eu passo por cima de você Acelerando o meu robôzão Ele falou até de Nutella E mano agora usa ciclone Não suprime A diferença quem é o crime Quem menos faz o salva paga de creme Sem maldade camarada E mano agora você cai Você precisa de rapuda Eu sou quebrado Tô real de cimeira Esse cara é piada Não é quebrada Mano pode crer Ele falou que é o crime Se ceia o crime Você tá se esplanando Aqui tá por quê? Porra Sem maldade Essa que é a ideia O cara se mata É se esplanando Não sabe se tem E vive na plateia Ah Cala sua boca E mano agora Você vira freguente Eu me esplanando Você tá pangando Quem toda batalha Fala Ai eu sou quinto em 3-3 Sem maldade camarada Não em bombe Esse é o mesmo cara Que paga de crime Mas não sabe Que é o truco do revampo Ao contrário Eu só falei Que os cara lá pelo certo Sinceramente Você é um retardado Tá acertando artigo Aí que você não conhece Fica falando Que é capaz de ser cobrado Tio Cala sua boca Meu amigo Sinceramente Isso já irrita Pode perguntar Para os quebrados Ali em cima Quando é na multidão Esses papai nos incita Cara É o seu bando É ele Ó 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 Cando Sem maldade camarada Agora Eu não faço a mensagem Se você toma mais quebrado Que você Você é cobrado por ele Por inventar personagem Certo né mano E mano agora Isso aqui é besteirão Cala sua boca Você usava a barra reta Tatuagem de fritar E tem doce de malandrão Alguém avisa pra esse cara Sinceramente É sem inteligência Hoje Eu sou landraco Mas repabelado Não é a aparência Eu já fui emo Já fui ronqueiro Sinceramente Você demontou ela Mas sou favelado E puta Não pela minha roupa Mas sim Porque eu moro Tenho que dar paz É Eu sou um caro honesto Eu acho que você ganhou o primeiro E eu ganho o segundo E é claro que eu tenho que chegar com a minha verdade E a saga é a cidade de vagabundo Antes de eu ganhar a minha aldeia no passado Todo mundo me cobrava flor e desempenho Claro que eu falo do título de MVB Afinal essa porra na caminhada É tudo que eu tenho Beleza Eu também tô correndo muito atrás Só que um título não define minha carreira Eu nasci para ser mais Cê não tomou meu mano Tanto lhe demonstra que eu só cria Um título de alavanca Mas ele derruba Eu não sou título Sou poesia Mas porque você não encaixou no beat Não tava falando disso do primeiro Na verdade Você tá querendo alcançar mais Deu um passo maior com a perna E não alcançou nem a metade É por isso que você passou Segue a cidade Mano você sabe que esse aqui é meu lugar Você quer tirar o título que era meu Acho melhor mano Você retroceder e tomar Eu não quero título Quero a seu Simplesmente mano Só tá fazendo o meu plato merecer Por isso que eu vou tomar tudo que cê tem Quando cola na sete anos e for o PVP Tá ligado que é player versus player Isso é uma leia Como que é teu Não Eu tô conquistando a minha vida meu mano Até porque só nem existe um campeão Você tá sendo mais uma vítima desse sistema Por isso que a sua mente vai virar refém Ele quer tomar tudo aquilo que é meu Eu quero conquistar o que é meu Sem tirar o de ninguém E é por isso que agora você viu o trem Na verdade mano Você vai virar o trilho É que eu tô no Rio de Janeiro e Curitiba na RJ Na MC virou andarilho Acho muito bonito quando os MC falar isso Mas fica no quadro Como cê não vai tirar o que é meu para-passa Fim que tirar um dessa fase E você é derrubado Por isso que eu digo que só existe um campeão Existe um herói na história Mas temos vários do vilão Mas pra mim cê tá pagando de coitado Cê quer que a plateia olhe pra tu e tenha dó Realmente eu vou tirar você dessa batalha Porque não sorteio após que tem MC melhor E agora mano você vai perder pra mim Porque hoje cê não tá derramando suor Você é um idiota Cê vai virar paçoca E vai ser vendido lá na mão do Sabuó Que eu seja vendido na mão do Sabuó Ele disse que lá tem um MC bem melhor Em pipete mais para estar aqui em cima Você sabe que eu já tenho o meu melhor E ali onde eu tô Pronto na batalha Pra matar você Hoje vai perder Até porque eu fiz merecer E essa vaga aqui Eu fiz acontecer Eu quero muitas palmas Vou mandando um freestyle agora pra bola Chego tranquilo agora no freestyle Pego seu coco no solo Vou mostrando como que eu rimo até amanhã É hora do rush Vocês vão ver o Cristan aqui batendo no Jack Chan Chego agora já me revolto Já perdeu uma derra pra mim Meu freguês hoje tá de volta Vou mostrando como que você não é um calango Te amassou, te espancou Vai voar frango Mano, manda uma rima que é boa Pelo visto quando cê tá rimando Seu verso aqui ele tá sendo à toa Cê tá ligado meu parça Que é desse jeito Agora é seu coco de brinde Como se você fosse um cháudresse Eu sou Ed Chains, é Karate Kid Porra, você aprende comigo Sabe que agora é o joio e o trigo Apolo já chega e seu crânio no meio É algo que aqui eu te digo Você já tá de deboche Pra mim você é um fantoche Você fala hora do rush Mas sai queimado igual hora do rush Meu mano, não vai vendo como é que desmaiava a luz Pra você me ganhar tem que tentar vir na hora da revanche É Karate Kid, meu mano, sem esperança Karate Kid, pergunta pro Samuel O que que eu faço com as crianças? Ooooooooh Ô, 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 ô Ô, 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 ô Aí, aí, demorou, demorou Prima em três, dois, um Rima! Mas aí, alguém avisa pra esse arrombado Que eu não sou uma criança Aqui na frente é um sujeito homem que é formado Se você vir roncar Cê tá ligado que cê já repara Ronca pra mim pra cê ver o que eu faço Eu quebro o meu outro braço no meio da sua cara Por que não! Tchau! E aí meu mano, deixa eu te falar, o Manny foi a mulher do outro lado, cê sabe porque você fugiu de lá Tô dando como quer agora na sua cara, o Johnny brinca, eu fugi do Manny quando tô te matando um ringo, eu sou o Coringa Ele é o Coringa, não manda uma rima, o Coringa te diz que vou falar, quem vai ficar vil vai a Eletina Pra mim você nunca manda nada, o Apolo te causa seu fim, ele é louco, então só os loucos sabem como a cara do Johnny que ficou assim Eu lembro no primeiro round, cê tinha atacado falando de frango, ele falou de largado, porque eu me adapto, mano, eu me sinto um rango E eu me sinto um jango, me espalha livre, mas sabem que agora tá no calibre, e nessa porra, mano, eu faço a voz E é por nós, mano, eu sou a gengibre, eu trouxe bala, cê nunca cala, cê sempre fala só de hora do Rush Mano, essa porra que não tá doce, com DC MC que é Candy Crush Você se sente um rango, olha a bosta que você falou, sem maldade você se sente um rango, só que a platéia cê não alimentou Já entendeu? Porque você é um bosta, e você é um arrombado, ele se sente um rango, já tá admitindo que vocês dois vão ser jantado Eu já entendi calma, que é quatro versos emocionado, sem maldade, vocês não rimam nada, vocês são desgraçados E não tem graça, entendeu que a fita é ataque até falando de frango, porque vocês é frango a passarinho E nós nós somos as bolas, irmãos, as bolas, irmãos, mas calma que eu faço, eu não ligo para o Adicense Nós rimamos, irmãos, sou um barulhense, entendeu que eu prenuseio pra matar Sabe por quê? Você não basta, sem almoço, sem janta, porque eu não me misturo, o creme se posta Tá ligado, mano, com o UFC, só assim que cê tem esse round No momento você vai perder, sabe que a bola vai chutar um balde Na verdade, falou KFC, por isso que sem achutar um balde Mas minha dupla é UFC, cês entraram no rig, pronto pro nocaute O UFC, entrei pro rig, pronto pro nocaute Não, mano, é KFC, então toma uma olhada, se é difícil pra ele, porra Eu falei de rango, que é um desenho, eu te trouxe motivo Mas o básico é assim, pra ele ganhar é só no lado pejorativo Nossa, não pode atacar que ele fica magoado Mano, sem maldade, eu já falei outra vez que você é um desgraçado É, UFC realmente, mano, porque vocês aqui não rimam na batida Ultimente parte, porque hoje vai ser a última luta aqui da sua vida Vai ser a última luta da minha vida, eu rimo no discernimento Nível baixo vai ser a última luta desse momento Mas você vai entender, que rimando é o prêmio seu JP Quer falar de luta sozinho, mas falta que a do WWE Hoje é www.com, o seu rap nunca foi gratuito O Apollo, mano, é mobão Sabe, o rap vem com um intuito Você sabe, na sua mente é um choque Você toma um curto circuito Mas é UFC, é cinturão Os perdedores, eu só sinto muito Boa! Se gabou pelo regional Mas o Apollo fez igual Quando você tinha um ano, você pisou lá Eu ganhei o estadual Por isso que você tá na rede Quando você rima, você tá com sede O que você tá na mel, sua mente sonhando Agora tá na parede Não, quem tá na parede é você Pensando em um enquadro Ou pensando num quadro Em que eu tô espelhado Tô fazendo improvisado Calma, mano, tá fobado Faz o verso, você vai ser atropelado Realmente se é japonês, você enxerga a vitória de olho fechado Tá ligado, mano? Isso aqui não tem graça Toda vez, mesmo assunto As mesmas rimas aqui na praça Tá ligado, né, meu mano? Que agora você não tá entendendo nada e tá metendo louco Toda vez é assunto de japonês Só arranca se falar de Yuji ou de Kokimoto De Kokimoto não Porque no caso eu sou o Cirilo Então no caso nós vai dominar escola e se torna amigo Sabe qual que é o problema? Eu sou tipo vagabundo Nós era o nerd e nós zoava Hoje em dia nós tá conquistando o mundo Nada a ver o assunto Você nem tá respondendo aqui dentro desse contexto Na verdade, mano, você sabe que suas ideias aqui É tudo grotesco Você falou que eu sou japonês Sou bom de conta Então é o seguinte Hoje eu vou ganhar do Derek igual matemática 10 e 10 que virou 20 Não, rima que é boa Improvisação Na verdade eu sou 5 mais 5 Porque eu tô 10 na seleção Sabe qual é o problema, amigo? Faço verso, então não se esqueça É que eu sou tipo o Leblon James 26 enterrando na cabeça Leblon James é o 10 na seleção Futebol, basquete Mantém uma linha de raciocínio No seu domínio fazendo rap Já que você falou sobre o futebol Eu tô te ganhando aqui na pelada Mas o assunto virou basquete Sexta de 3 pontos, tomou enterrada Mas sexta de 3 pontos, enterrada Não tem nada a ver Por isso você toma porrada Sabe o que vai acontecer Sabe qual é o problema Faço verso, você procura no Word Eu faço a sexta e jogo na sua cara Então me chame de Chef Curry Boa, da hora, maneiro, maneiro Bate palma, certo? Se não for, o Itavencero, bate palma Ei, Kaki hoje tá na praça Fica tranquilo hoje, Johnny te amassa Sai ligado, mano, que a rima é vagabunda Vai voltar pra São Paulo com o meu pé na... Na sua bunda E aqui tem certo ser, etário Sabe, mano, que eu vou te mandar pro caralho Você vem de zoa Hoje eu vou provar que a music Pra tá pagando sua passagem à toa Você me entendeu? Quem tá pagando a minha passagem Sou eu Tá ligado que eu não sou igual você Que só chora nessa porra E nunca fez acontecer Então você tá ligado? É isso que eu faço Eu sigo nessa porra E eu mato esse cabaço Porque pra mim seu rap é peso pluma 10 anos de corre fazendo porra nenhuma Passou, passou E não mais em 3 1, 2, 1, 2, 1 que você não é bom, geralmente só aposenta que sabe fazer som, ele não sabe fazer som, aliás mesmo ele nem tem o dom, olha só pra cá, eu decisei a maneira, vem pra roda de HB20 e vai voltar a pé, eu não vim do HB20, tá ligado o mal que o bagulho é o circuito, eu acho que ele tá desatualizado, não é HB20, já virou BMD, já virou HB20, eu fico babando, tá ligado mal que eu vou te abraçar de novo, olha só que sábio, então hoje eu não vou de HB20, eu vou roubar a BMW, pra quê? Tá ligado o maluco? Então deixa eu te dizer, na moral, é melhor você calar sua boca, rouba quando, se quiser arrombado que eu compro outro. Muitas palmas rapaziada! Da hora rapaziadinha, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui, tamo junto, é nóis, falou!